Fundo Soberano do Estado pode ter um conselho consultivo para orientar investimentos. Dívida de duas empresas públicas que não existem mais chega a 400 milhões de reais. E familiares de pessoas desaparecidas podem receber ajuda de custo do governo enquanto durarem as buscas. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. As comissões de tributação e de Constituição e Justiça da Lerge se reuniram para debater as sugestões apresentadas à proposta de emenda constitucional que regulamenta o Fundo Soberano. Entre as principais mudanças no projeto do presidente da Lerge, deputado André Siciliano, está a criação de um conselho consultivo que vai definir quais investimentos vão ser contemplados com os recursos. O objetivo do Fundo Soberano do Estado é garantir sustentabilidade fiscal e custear investimentos em ações estruturantes nas áreas de saúde, educação, segurança pública, ciência, tecnologia e meio ambiente. O fundo será composto por recursos da exploração da produção do petróleo e gás, sendo 50% provenientes das receitas recuperadas em taques, ações administrativas, judiciais ou indiciamentos legislativos oriundos do setor e também de 30% de toda arrecadação extra dos royalties de petróleo. A expectativa é que ainda este ano sejam depositados no fundo pelo menos 2 bilhões e 100 milhões de reais, que correspondem a 30% dos 17 bilhões e 500 milhões de reais arrecadados até o momento. O deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, destacou a importância de debater o assunto no Congresso Nacional para que os investimentos estruturantes financiados pelo fundo possam ser abatidos da dívida com a União. Eu defendo a tese de que o recurso que o Rio de Janeiro investia com recursos próprios no Estado Fluminense, no nosso entendimento, se forem de grandes, o impacto for, grandes obras de infraestrutura, onde esse recurso pudesse vir do governo federal, isso já acontece, rodovias, ferrovias, na área de comunicação, telecomunicação, as grandes obras estruturantes, muitas vezes o Rio de Janeiro busca recursos no governo federal. Então, se ao invés de buscar recursos no governo federal, o Estado do Rio de Janeiro investir com recursos próprios, o nosso entendimento é que há uma compensação, que já que nós estamos investindo no Estado do Rio de Janeiro, ou seja, território brasileiro, esse recurso que a gente investe com recursos próprios aqui, a gente também possa abater do serviço da dívida. Esse tema está sendo desenvolvido na Casa, mas ele tem que ser verdadeiramente desenvolvido na Câmara dos Deputados para que os deputados federais possam levar esse entendimento, que não é um problema apenas do Rio de Janeiro. Todos os Estados da Federação têm um valor expressivo de dívida com a União. Daí porque a nossa sugestão é que quando tiver, após o debate na Casa, o governo do Estado chame todos os deputados federais para ter esse debate e levar essa discussão para o cenário do Congresso Nacional. O subsecretário de Política Fiscal do Estado, Bruno Sobral, também participou da audiência. Segundo ele, é fundamental a integração do fundo com um plano estratégico e de desenvolvimento, para que os investimentos tenham um efeito multiplicador. De um lado, buscar o espaço para poder ter os recursos para fazer, e do outro lado, buscar fazer investimento, mas com cuidado de buscar a qualidade disso. E a qualidade, se entende, gerar os efeitos multiplicadores necessários, tendo como premissa efeitos multiplicadores para aumentar a própria arrecadação pública. O deputado Luiz Paulo, que presidiu os trabalhos, disse que vai encaminhar um relatório sobre os principais aspectos debatidos na audiência. Entre eles, a criação de um conselho consultivo, que vai analisar que investimentos serão contemplados com os recursos do fundo. Há algumas concordâncias. Primeiro, das diretrizes. Esse é um fundo de equilíbrio, mas não é de equilíbrio fiscal lá do senso da palavra. É de equilíbrio do próprio fundo. E também é um fundo de investimento estruturante. Então, as emendas, nesse sentido, há consenso. Há necessidade da criação de um conselho fiscal. Há consenso. Há necessidade de quem preside o conselho gestor, seja o secretário de planejamento, não o de fazenda. Então, diante desses consensos, é que a gente vai analisar as 63 emendas. O valor da dívida de duas empresas de transportes públicos do Rio, que não existem mais, surpreendeu parlamentares da Comissão Especial, que apura a liquidação delas. A Comissão Especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do Rio é presidida pela deputada Adriana Baltazar. Ela ouviu hoje o liquidante da Flumitrens e do metrô, empresas que deixaram de existir há 20 anos. O governo, na mesma época, decidiu que ia privatizar a operação. Quem venceu foi uma empresa privada, claro que queria privatizar, tanto no caso da Flumitrens como no caso do metrô. Eu tenho que pegar o ativo, realizar o ativo para pagar o passivo. Só que nunca esse ativo é suficiente para pagar o passivo. O objetivo da Comissão Especial é entender o imblório jurídico e encontrar soluções para as duas empresas, que, segundo o Antônio, têm dívidas somadas que chegam a 400 milhões de reais, só de IPTU dos Imóveis. Entre muitas perguntas, sem respostas, a principal preocupação da Comissão é quem vai pagar essa conta. O objetivo dessa comissão é saber em que pé estão, principalmente em termos de custo, para o cidadão fluminense, essas empresas que estão fechadas. O que mais me chama a atenção é como as coisas emperram nos órgãos públicos. Se ninguém, como a gente está fazendo nessa comissão, questiona, então iria ficar quantos mais anos? Então isso, para mim, mais do que o valor, é o que é mais estarecedor. Qual o próximo passo da comissão? Bom, em relação a essa, a gente vai oficiar todos esses órgãos, todos os envolvidos. Mas agora são as outras empresas que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez hoje, saber onde estão essas torneiras e o quanto elas estão abertas. Nesta quinta-feira, parlamentares iniciaram a sessão discutindo o projeto que cria no Estado o cartão Prontidão para beneficiar familiares de pessoas desaparecidas. A proposta é do deputado Daniel Librelon e tem o objetivo de dar uma ajuda de custo durante o período de buscas e acompanhamento das investigações. O valor estipulado é de um salário mínimo, com validade máxima de até três meses. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Peço ao governador venha sancionar essa lei para beneficiar e também ajudar essas famílias que já sofrem no desaparecimento, no desgaste da família e assim eles possam ter condições de se deslocar e também receber essa condição de encontrar os seus familiares e as suas crianças desaparecidas. O deputado Márcio Pacheco apresentou proposta que concede isenção de ICMS para a comercialização de mercadorias na Feira da Providência, localizada nos pavilhões do Rio Centro, na Zona Oeste do Rio. A Feira da Providência é um evento que faz parte do calendário da cidade há 60 anos e seus resultados financeiros são responsáveis por cerca de 40% do orçamento dos projetos sociais promovidos pela instituição financeira que dá nome ao evento, o Banco da Providência. O projeto aprovado segue para análise do governador. Todo o seu lucro, o recurso que advém da Feira da Providência, ela é voltada para os projetos sociais e que são muitos realizados, encampados pelo Banco da Providência. Então, a realização da feira é um benefício para o Estado, mas, sobretudo, para os mais pobres. E quando a gente realiza a feira e dá o incentivo para que os produtos que são ali expostos recebam ICMS, na verdade, é uma forma real de facilitar a compra do cidadão fluminense e esse cidadão, ao comprar esse produto, está revertendo, obviamente, o recurso para o mais pobre, para o mais vulnerável, portanto, é fundamental que a gente conceda esse benefício, especialmente para a Feira da Providência. E essa semana, o ônibus do consumidor da Alerje vai atender a população no município de Queimados. O veículo vai ficar estacionado na Praça Rubens de Lima, conhecida como Praça dos Eucaliptos, no centro. O atendimento acontece na sexta, de nove da manhã, às cinco da tarde, e no sábado, de nove da manhã, às três da tarde. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo. Legenda Adriana Zanotto